O Hospital Regional Santa Rita Vieira recebeu mais uma ambulância completamente equipada, o que vai permitir melhorar os serviços de hospital e responder às demandas da região Santiago Norte, já que agora funciona com duas viaturas. A presidenta do Conselho de Administração do Hospital Regional Santa Rita Vieira, Ludmille de Pina, explicou que a viatura é uma oferta de uma empresa de telecomunicações do país, considerando que o veículo possui muito significado para a equipa e toda a região. Lembrou, a unidade de saúde presta cuidados secundários à população dos seis municípios que compõem a região de Santiago Norte. A demanda é grande, sendo assim, ter duas ambulâncias permite uma melhor prestação dos serviços e cuidados. Não obstante, com uma viatura conseguissem dar resposta às demandas, recordou que houve tempo que funcionavam sem apoio de nenhuma ambulância e que a aquisição da Pumaira vai melhorar a situação e esta segunda vai reforçar e complementar o trabalho que tem sido feito. Segundo a mesma fonta, a viatura é uma ambulância do tipo D, com todas as condições para fazer um transporte seguro de doentes e, ao mesmo tempo, permitir aos profissionais de saúde fazer uma viagem mais cómoda e mais tranquila. Por seu turno, o presidente do Conselho de Administração da referida empresa de telecomunicações considerou que este é um equipamento complementar ao sistema de saúde que se tem na maior região sanitária do país e que tem muitas carências.